Porto Velho, 24 de janeiro de 2012, eu sou o Simon Hill e estou passando aqui na rua Euclides da Cunha, onde até pouco tempo funcionava um pequeno centro comercial popular, onde pequenas barracas, pessoas em pequenas barracas vendiam produtos, bonés, essas coisinhas, né? Então, hoje estão agora tudo destruído porque ontem houve uma desapropriação, inclusive eu passei por aqui quando isso estava acontecendo e queria fazer alguma filmagem, mas a polícia militar não permitiu, então eu só estava passando aqui por acaso e resolvi fazer algumas imagens. Hoje tem algumas pessoas coletando alguns materiais que podem ser reaproveitados, mas enfim, a razão da desapropriação é a construção do terminal rodoviário urbano da cidade, que vai ficar nesse lado aqui. Ou seja, era uma necessidade que Porto Velho tinha, né? Terminais de ônibus metropolitanos, algo que a cidade ainda não tem. Tem um tal do sistema Leva Eu, mas tem falhado muito, enfim. Vamos ver como é que vai ficar isso aí, espero que eles também tenham desapropriado as pessoas daqui, mas que trabalhem para a construção logo desse terminal. Porque não adianta desapropriar as pessoas e deixar as obras se arrastando e sempre jogar, jogando a culpa em épocas de chuva. Mas estão aí as imagens. A rua Euclides da Cunha. Eles destruíram os barracos para que as pessoas não voltassem a se instalar no local. E agora eles estão tentando reaproveitar o que for possível. Segundo a Prefeitura de Porto Velho, eles teriam a oportunidade de trabalhar e montar suas barracas no que chamam de Shopping Popular, que é uma construção que fica logo ali, onde tem pequenos boxes onde eles poderiam colocar seus produtos e trabalhar normalmente. A queixa de quem trabalhava aqui é que esses boxes são pequenos demais e o tal Shopping Popular não oferece uma estrutura adequada para eles. Então é isso. É um pequeno vídeo só para mostrar mesmo o que está acontecendo, a fins de registros. E eu vou ficando por aqui e agradeço a sua atenção.